Fala gurizada, beleza? Começando mais um vídeo pra vocês, sejam bem-vindos a mais um vídeo Gurizada, no vídeo de hoje, eu acho que eu já comentei com vocês nos outros vídeos anteriores Eu comprei uma luz pra pôr no caminhão, uma luz de polícia E chegou né, agora a gente chegou de viagem ontem e já tava aqui em casa Então eu vou estar mostrando pra vocês gurizada E eu também tive que comprar fio né, pra poder instalar ela E uma chaveta, vou mostrar pra vocês aqui né, certinho Ó gurizada, antes depois eu mostro aqui A luz é essa aqui ó, ó, LED Best R Olha, ela é vermelho e azul gurizada, eu já abri ela gurizada Não vou mentir pra vocês né, por isso que ela tá meio torta Mas eu fechei porque eu ainda vou tirar a thumb do vídeo né, se não eu esqueci de tirar E ó, essa é a minha capinha nova também né, gurizada Daí eu tive que comprar esse aqui ó, essa chavetinha aqui pra poder instalar ela E mais esse fio pra poder puxar nele, pra dentro da gabina Isso aí, vou mostrar pra vocês aqui Ó, peraí Aí ó, essa é a minha capinha que eu comprei que chegou também né É isso aí Gurizada, se você não me acompanha no Instagram, começa a me seguir aqui Primeiro link da descrição do vídeo Se você não me acompanha no Instagram, você perdeu de ver porque eu encontrei com o William Buba Pra quem não conhece o Buba, o Instagram dele tá no segundo link da descrição do vídeo A gente se encontrou, conversou um monte no PX Agora já saiu os meus stories que eu tava com ele lá Conversando, o PX e coisa nada A gente veio lá de... Veio... Antes da Serra, bem antes da Serra do Cafezal A gente veio junto com ele Até o Poço Estrela Azul Depois da Estrela Azul ele se foi né, porque ele tinha uma carga Ele tinha que vir pra casa Pra depois ir lá pra Caxias do Sul Tinha carga 5 horas da manhã hoje Daí no caso A gente ficou lá, foi pra comer e tal O cara é gente fina, é gente top, top E é isso aí, se você não me seguir no Instagram Tamo com 843 seguidores, gurizada Batei 843, tá faltando muito pouco pra gente chegar nos 1k no Insta E aqui tá nos 1.340 e pouquinhos Vamos chegar aos 1.400 logo, gurizada, se Deus quiser E é isso aí Eu vou mostrar pra vocês o funcionamento desse aqui lá agora Gurizada, eu vou explicar um pouquinho também pra vocês qual que é isso aqui, beleza? Hoje é dia de grau aqui na Mercedes A gente me mandou lavar Passei pretinho Pintemos aqui Aqui eu passei um Como que é o nome isso aqui? Deixa eu ver aqui, que eu esqueci o nome desse negócio aqui Verniz Gurizada, passei verniz aqui nas setas Ah, nas setas, aqui nas faixas refletivas Aqui também Foi aqui, pintamos de preto Aqui eu pintei de vermelho de novo Comprei spray, né, pra pintar Aqui, não, aqui tá ficando tudo filé da boi Ficando bonitinho, bonitinho, bonitinho Aqui A antena, eu tirei do lugar com o pai Pintamos aqui o suporte Pintamos aqui um pouquinho da antena E o pai tá Um pouco de vento, mas eu vou mostrar pra vocês aqui Eu só tirei o fio aqui Ligando desse aqui Aqui, né Mas ó Vou mostrar pra vocês Ó como que fica Ó Vermelho e azul, né Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram Chama Bem da hora, né, gurizada E daí, gurizada, ele tem um fio amarelo Né Só que esse amarelo, eu vou mostrar pra vocês Eu não vou Eu ia ligar ele, mas agora eu não vou ligar mais Porque ó Ó como que ele fica daí Deixa eu dar um 05 aqui, peraí Ó como que ele fica, gurizada Ele fica os dois piscando ao mesmo tempo, ó Aqui assim, normal Encosta ele e fica assim, entendeu E eu Daí Eu ia ter que comprar mais uma chaveta Só pra poder ligar o amarelo Então eu Prefiri não fazer isso, né Porque eu não achei tão da hora O modo que ele fica, né Aqui no Ligar no amarelo Daí Eu vou colocar um É, esse vermelho Aqui O azul Vai vir para aqui Por isso que eu comprei mais fio, né Pra poder ligar certinho Aqui os dois E eu achei bem da hora O que vocês acharam aí Ó Vocês veem como que fica, né Só com o efeito ali Agora não sei se encostou Não encostou nada não Olha aí, ó Ó, só ali E daí que nem eu falei Na chaveta E os negócios ali Vai vir aqui Abre aqui A porta E a gente vai pôr Aqui Ou aqui Desse lado Não sabemos ainda Gurizada Ó a geladeira aí, ó Tá aqui Na bichona É, eu vou explicar pra vocês Por que que ela tá aqui dentro, né Também esse vídeo vai ser mais Vai além de sua instalação Então ali Vai ser uma explicação Vamos ver aqui Por aqui Por aqui Por aqui Aqui, gurizada Olha só A gente Vocês viram, né Que a gente instalou Lá atrás O bichão, né Pra ligar a geladeira Fizemos furos aqui Aqui Só que esses furos Não foram suficientes E daí Ela não tava Tipo, gelando muito bem Aqui dentro Que não tava entrando no ar Ah, gurizada Isso aqui não é sangue não Tá, é tinta Tinta vermelha Que eu pintei ali Daí A gente vai ter que Fazer um Com serra-copo Aqui A gente vai pegar um serra-copo Vai fazer aqui Certinho Vai fazer aqui E também, gurizada Aqui a gente não vai usar sempre Vai ser mais quando Digamos Vai Tiver em três pessoas Porque Tiver três pessoas na gabina Porque Na geladeira É o bom dela É porque ela é da gabine, né E daí Você quer beber Uma água Um refrigerante Qualquer coisa Ou comer um pão Com queijo Com queijo Com queijo Qualquer coisa Que você tiver de geladeira ali Você faz ali Com ela na gabine E daí Se você quer beber uma água Alguma coisa Você vai ter que Se ela estiver aqui Você vai ter que parar O caminhão Descer Aqui Pra pegar Preparar Já vai um tempão, né Fazendo só isso Daí a gente vai deixar aqui Pra quando a gente for Fazer comida No caso, né Vai ter que colocar O fogareiro aqui E tal E vai colocar Quando a gente for Fazer comida Alguma coisa aqui Na gaveta O fogareiro aqui Liga lá O cabo Da geladeira Coloca a geladeira aqui do lado E fica a filé do boi E dá Tranquilamente Fica top Que viagem é essa Daí Então por isso A geladeira Vai estar Por ali E também Guizada Vindo por aqui Nessa traseirinha Nessa doida Eu vou tirar Esses dois adesivos E eu acho que Eles não estão mais gostando Esses adesivos Já está feio Ó aqui Revitalizei Aqui Aqui também Está bem revitalizadinho Também vou colocar Laranja Esse pôs Aqui Guizadeiro e o pai Eu vou fazer um vídeo Para vocês também A gente vai colocar Duas luzes laranjinha Para fazer de seta No caso Dando seta aqui Na seta lá E também Mais para frente Depois que eu fazer Essa seta Quero fazer o Barra limpa Tipo Ali O do Tipo esse aqui Do Do negócio aqui Tipo esse aqui Esse aqui é um barra limpa No caso Esse aqui já é conjugado Aqui Para fazer isso aí E daí Ele fica piscando Para um lado Para o outro Piscando várias vezes Daí né Vamos ver aqui Fazer um barra limpa Ou já comprar um pronto Tá uma na estalada Não sei Com dois botãozinhos aqui Para ficar na seta Tem que ir para um lado Para o outro Ali Qualquer lugar Vou comprar um botãozinho Que eu vi lá No site da Trucão É da Trucão É da Trucão Um botãozinho Que você liga várias coisas Você liga várias coisas Nesse botão E só aperta ele No caso E ele já faz tudo E no caso Vai ficar ligando Desligando o foguinho Minha luz Luz da banana É dando certo Para um lado Para o outro Várias coisas Lucas né Tipo isso aí Daí Isso também Vou ver né Qual compensa mais Para mim fazer Não entendi Não entendi esse final Quer dizer Não entendi foi nada Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver É Acho que por enquanto É isso gurizada Estamos dando grau Na mercedinha E Logo logo Já eu vou instalar Ali para vocês né Hoje não Porque hoje A gente tem que terminar aqui Estamos cansados Para caramba também E daí Para vocês Vai ser Vai ser Já Quando eu terminar aqui Vocês já vão ver Instalando elas né Mas para mim Ainda vai demorar um pouquinho Talvez amanhã Talvez depois Só semana que vem Não sei Mas é isso aí Beleza Valeu Fui Aí gurizada Bom dia Hoje já faz Alguns dias Desde que eu gravei Esse vídeo Da luz né Mostrando para vocês Gurizada A gente não vai Instalar mais ela Em casa Porque o pai Não está lembrado Mais como se faz Para instalar E também Ele está bem cansado Porque a gente Está viajando direto No caso Daí ele não Está muito com paciência Para estar instalando Daí gurizada A gente vai na alta elétrica Dois irmãos No posto 16 Porque lá O cara é top O cara tem de super bem E além que Ele é inscrito No meu canal Gurizada Então a gente Vai estar indo lá Fazer a instalação Além de ser agora Dos luz de polícia Aqui o botãozinho né O meu fio gurizada Acho que ele não vai usar Então não estou levando O meu fio né Ele vai usar o dedo Provavelmente né Comprei gurizada Aqui ó Em pé salto Ó Opa Lanterna Para Vaca amarela LED E tal É Depois eu mostro Certinho gurizada Essa aqui Eu vou pôr Em cima do baú Como seta gurizada Fazer ela de seta Puxa lá de baixo Dá seta lá de baixo Lá pra cima Então eu já vou pedir Pra ele instalar Pra mim lá também né Isso aí beleza Estamos saindo agora Aqui da fazenda São Sete Sete Cinquenta e oito Falta dois minutos Pra ele abrir a loja Lá né Ali no dezesseis Então a gente vai demorar Um pouquinho pra chegar Um pouquinho Uns dez minutos No máximo Mas isso aí beleza Quando estiver lá Volto com vocês Estamos aí na fila Já faz uns quatorze minutos Essa fila aqui Meu Deus Dizem que estaria até a ponta Da divisa Fazenda Curitiba Mas Meu Deus do céu Mas Vamos lá né Já estamos agora aqui Não tem mais como me importar Estamos aqui Na outra elétrica Da irmã Estamos esperando aqui já Desde as oito horas Da manhã Hoje Estamos aqui já Dei onze horas e meia Tá terminando esse caminhão aqui Daí tem esse Daí Ele tá terminando esse daqui Daí vem aquele Daí vem o nosso Mas aqui a gente tá quase terminando Beleza Mas também é dois pessoas trabalhando Então no caso vai Render o serviço Prisada Vamos começar a instalar agora São três e pouco da tarde Desde as oito da manhã aqui Aí ó Cortou aqui o bichinho Opa Bom Cortou aqui Aqui Por causa que Pra poder instalar né Pra passar o fio No caso pra dentro aqui Que vai ficar aqui Daí Vai fazer isso aqui né Vai instalar ali Já já o Antônio tá vindo aí Porque Ele foi buscar alguma coisa ali Que precisava Pra nós passar o fio lá pra dentro Coisa arada Vai dar boa né Chama Daqui a pouco a seta lá em cima E a chuvinha aqui é persistente Que não quer parar hein E aí o caneta Mas vai dar boa Vai dar boa Fiorizado Tá bem Parafusinho de um lado Serzinho pra cá Aqui Seu Dá um oi aí ó E aí Índio Dá um oi Dá um oi Tudo bem Então aí ó O salto tá enfrentando A nave dele cada vez mais Fazendo árvore de Natal né Vai ficar top ou não vai ficar? Vai ficar top É legal hein Fica top Ainda falta luz lá no Paulo Aí agulizada Já tá no lugar aqui ó Que nem eu mostrei pra vocês Agulizada ó Fiozinho passadinho Isolado aqui ó Tudo certo Todo positivo Agora esse aqui vai vir né Pra cá com os fios agora Vem passando aqui por dentro Vem 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 por aqui Vem por aqui Vem por aqui Só pra cá E a gente vai colocar Desse lado aqui ó Nesse Aqui Nesse cantinho aqui Vai dar boa né E eu Acho que vai ficar melhor ali Que daí eu consigo ligar Tô ficando pra não ver Nenhuma coisa É isso aí Beleza? Fica top Fizada Já passou o fio Lá de fora né Pra cá Tá aqui o bonitinho Agora vai poder Fazer um de guia Pra poder colocar ali no painel O O bichão né Beleza? Fizada A gente vai começar A fazer o fio aqui no Qual que é a nossa? Sempre não é É A moldura A moldura do painel né Isso Pra fazer o fio do Da chavetinha aqui A gente vai pôr ali né Isso Vai ficar do jeito Isso aí É isso Aqui na autelétrica Dois irmãos Fizada Esse número aqui Não tá ativo Depois eu mostro O número certinho Pra vocês Beleza? Fizada É O botãozinho que eu comprei Ele fez o furo E daí ficou um pouquinho maior E daí ele foi lá Comprou outro botãozinho Maiorzinho né Pra poder pôr aqui No caso Esse aqui vai ficar aqui ó Ó Liga Desliga Acho que não vai ficar ruim Gurizada Fica bom também Mas Do mesmo jeito Dá certo né Beleza? Tamo junto Acabei nem mostrando pra vocês Esqueci Mas esse vídeo Deve até ficar um pouquinho longo Comprei essa luz aqui Gurizada Pra colocar na seta Lá em cima Daí eu vou mostrar a beleza Instalando lá pra vocês Daqui a pouco Gurizada o pai Vai dirigindo Com o truquizão Do Ford Carga Epa O pai vai puxar ali O truquizinho Pra colocar lá pertinho Vamos ver o pai Se ele dá conta de dirigir Ai Eita Turista Já tá ligado O bichinho Chama Usar essa Filé do banho Aí Olha lá o pai Tá Vendo pra trazer o caminhão Aqui Mas ele tá Meio que falhando Esse pai vai dar conta Aí o pai trazendo Nem tinha visto Chama O carro do motorista De truque Vai o motorista Tá no truque Vai do céu Mostra que você aprendeu Chama Aí aqui O carro do top E se ele tá com ele E se ele tá com ele conseguimos passar o fio aqui, né aqui fizemos furo aqui por fora ali pra poder colocar a luz, né vai ficar aqui assim, ó, aqui a gente prende algum leitinho, uma coisinha pra ficar do jeito, belezura trabalhoso, hein da boa deixa nós terminar, gurizada tamo aqui esperando pra ver se dá uma trégua aqui pra nós terminar já coisou ali, passou o fio aqui também, só que isso falta lá embaixo agora pra acabar, né gurizada, ligada aqui agora lá em cima, ó, tá chovendo muito cuidado, não dá pra ficar com o celular aqui ó, tá lá e aqui no caso, né ele tá ligando ali do outro lado, ó ó como que tá, bem top, né agora sim as duas chama, né, olha isso, só ficou topzera você tá doido beleza, gurizada daqui a pouco eu falo com vocês aí certinho que agora tá chovendo e daí vai ficar ruim no meu celular aqui ó, gurizada ó como que ficou o botãozinho aqui, ó peraí ó o botãozinho chama ficou top, né, ó e mesmo desligado ele liga, ó botãozinho pra cima liga pra baixo desliga liga ele e vamos ver aqui ó como é que fica, né chama o que gosta de dia fica ruimzinho, né fica mais ruim ó, e eu gostei, né olha, já deu uma moiada mas seta eu gostei, né ficou bem top na verdade é só calor eu acho de umidade de água e eu gostei, né ficou chique e bacanizado depois de noite eu mostro certinho pra vocês lá, né de noite daí fica mais top ligar o alerta aqui pra fazer as artes olha aqui ó, a agulhinha aqui de dentro cuidado aqui daí não dá pra vocês verem aqui de fora olha beleza depois eu mostro de noite ali com o joguinho de seta pra vocês positivo se tá lá barra limpa também mais rapidinho aí a agulhizada ó de noitezinha, né aqui essa câmera aqui a agulhizada não é muito boa no 05, né ela fica meio fosqueada, ó pra vocês verem, ó também a agulhinha não é boa daí por isso que ela fica assim né, mas ó chama agora no 1, ó como que fica melhor, né ó tipo chama, né agulhizada aí, ó aí eu dou valor, hein top, né agulhizada chama os guris receba beleza beleza como que vocês estão gurizada, né que nem eu mostrei ontem pra vocês ali a instalação da luz de polícia da seta só que não deu muito pra mostrar bem certinho então eu vou mostrar de noite pra vocês gurizada o vídeo vou colocar ele antes do que esse aqui no caso, né vídeozinho de noite é ficou muito top gurizada você tá doido, hein e eu achei que ficou massa demais juntamente ao pai, né que também gostou ali, ó ali, a seta aqui, né a outra aqui e lá na frente a luz de polícia beleza vou mostrar lá pra vocês certinho de novo e de noite eu faço um videozinho e gurizada se você não me acompanha no Instagram começa a me seguir deixa o seu like aqui no vídeo se você gostou deixa o seu comentário sugestões de vídeo e me segue no Instagram primeiro link na descrição do vídeo beleza gurizada se vocês querem algum serviço com eles lá que é a melhor autoelétrica que eu recomendo ali do post 16 vou deixar o telefone deles aqui no primeiro link aqui na descrição no segundo vai estar ali na descrição o telefone deles vai estar na descrição embaixo do link do meu Instagram se vocês querem algum serviço eu recomendo provado demais é isso aí, beleza valeu até o próximo vídeo fui